Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer este pãozinho delicioso com nada de fermento e nem de farinha de trigo. Então é ideal para você que está evitando farinha de trigo aí, tá bom? Olha só que delícia! E é super fácil de fazer. Para isso nós vamos estar começando utilizando as batatas. Selecionei a batata, lavei e vou colocar para cozinhar. E quando elas estiverem bem cozidinhas, então você descorra e deixe esfriar. Já quero aproveitar para mandar um grande abraço para todos vocês que estão me assistindo, você que está chegando aí agora. Seja muito bem-vindo, não é inscrito meus amores, então se inscreva. Aqui tem dicas e receitas todos os dias para vocês, tá bom? Olha só, gente! Agora que já cozinhou, espete ela com o garfo sempre para você ver o ponto, ó. Quando estiver espetando assim facilmente, então já é hora de escorrer. Não deixe na água para ela não ficar aguada. E agora nós vamos descascar. Desta mesma forma, vamos fazer com todas as batatas. E você, já fez pãozinho de batata? Comente aqui para mim. Se é a primeira vez, então faça aí na sua casa. Você vai ver como que fica delicioso. Ah, no final do vídeo eu vou mostrar para vocês que eu vou deixar ele de hoje para amanhã, que eu estou fazendo hoje para a gente tomar café amanhã cedo. E eu vou mostrar aí para vocês como que ele fica de um dia para o outro. Ainda fica mais macio, delicioso. Esse vídeo é rápido, então fica comigo até o final. Se eu merecer o like de vocês, deixa o like para nós, tá bom, meus amores? E para amassar? É super fácil, é só você pegar um garfo e ir amassando assim, ó. Bem rapidinho, ela é perfeita, gente. Desta mesma forma, você faz com todas as batatas. Aqui eu utilizei 1 kg de batata, tá bom? E agora que as batatas já estão todas amassadas, vamos colocar 2 ovos inteiros, 20 ml. Pode ser de azeite ou manteiga ou óleo, eu coloquei azeite de oliva. E sal é a gosto. Estou utilizando aqui menos de uma colherzinha das de café, tá bom? Olha, e eu vou estar colocando 300 gramas de mussarela. Pode ser o queijo também, mas eu vou estar utilizando aqui a mussarela. Dá para fazer sem o queijo? Dá também. Mas com o queijo dá um sabor muito gostoso, viu? Aqui nós vamos estar utilizando 300 gramas de polvilho. Eu estou utilizando o polvilho azedo, mas pode ser o polvilho doce também. Vai colocando aos poucos o polvilho, porque se os ovos for grande ou tiver muita água, ele pode absorver mais, mas se não, ele absorve um pouco menos. Olha só, depois é só você sovar bem sovado, até ele começar a desgrudar das mãos. Olha, este aqui é o ponto da massa. É super rápido de fazer, gente. Eu acho que o mais demorado aqui é só cozinhar a batata. Olha isso. Tá vendo? Então, tá pronto. Agora, é só nós formarmos aqui os nossos pãozinhos, fazendo mini bolinhas assim. Estou utilizando a colher para medir os nossos pãozinhos para ficar tudo de um tamanho só, né? Olha aí, vai formando as bolinhas e vai colocando. Se você quiser passar um pouquinho de manteiga na mão, o azeite, fica bem facinho para enrolar. E daí, você já coloca lá para ele ficar mais douradinho por cima. Eu só passei azeite na forma, tá, gente? Esta receita, gente, rende muito. Ela rendeu 40 pãozinhos desse. Olha, fiz essas duas formas. Agora, eu vou levar no forno. No forno, gente, a 170 graus. Em torno de 35 a 40 minutos. Depende muito de forno para forno. Eu gosto que ele fique bem assadinho, tá? Então, mas quando você vê que ele está bem douradinho, você tira e já veja. Olha como que ficou. Olha que delícia, gente. Fica parecido com o pão de queijo saboroso, delicioso. Mas o interessante é que de um dia para o outro, ele ainda fica mais macio. Não fica duro como se faz aqueles pãozinhos de queijo normal. Isso daqui é uma delícia, gente. Demais de gostoso. Vou deixar aqui de hoje para amanhã. E amanhã eu mostro para você como que ele vai ficar. E comente aí se você gostou desta receita. Se você gostou, deixa um like para nós, tá bom? Bem, gente, como eu disse para vocês, que eu iria trazer hoje para vocês, depois do outro dia, né? Com o pãozinho amanhecido. Só para vocês verem a textura. Como que ele fica. Porque realmente... Oh, meus amores, vale a pena fazer, viu? Olha, gente. Vocês estão escutando o galo cantando aí. O galo está animado hoje. Olha isso, gente. Viu como que ele está ainda mais macio? Bem fofinho mesmo. E o sabor... Hum... É muito bom. Enquanto eu tomo aqui meu cafezinho, vou encerrando este vídeo. Deixando um grande abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe você, a sua família e a sua casa. Lembre-se, não existe problema que Deus não possa resolver. Coloque ele na frente que tudo dará certo. Até amanhã no próximo vídeo.